E aí pessoal, nesse vídeo nós faremos o unboxing e review do cabo USB-C 2.0 Então vamos para a próxima tela com as especificações Ele é da marca ELG, modelo TCUSB2, cor branco Ele serve para recarga e sincronização ou transferência de dados O conector dele, uma ponta é de USB-C e a outra é de USB-C 2.0 Comprimento 2 metros O material é de cabo injetado em PVC com conectores metálicos Especificação extra Carga rápida de 2,4A Potência 12W Voltagem de 5V E velocidade de transferência de até 480 Mbps Então vamos agora para a próxima tela Compatibilidade Ele suporta smartphones ASUS Zenfone 3 No meu caso seria o Samsung Galaxy Série A5, A7, S8 e Note 9 Sonya Xperia, Moto G, Moto Z Mas eu deixei assim destacado em azul e grifado É que ele serve em outros dispositivos que utilizem a porta USB tipo C Então se ele suporta esse padrão USB-C Ele vai servir, tá? Então não fica muito focado somente nesses modelos que eu estou comentando aqui no vídeo Então vamos agora ao unboxing E aqui nós temos o produto Então ele tem um ponto que é USB 2.0 E outro ponta é USB-C Então vem com esses prendedores que organizam o cabo É 2 metros Então vai ajudar pra caramba O comprimento assim eu não vou ter mais essa limitação Então USB 2.0 e USB-C Então que nem eu comentei assim no último vídeo Essa marca LG é uma marca até que reconhecida Em fazer esses cabos com qualidade Eu já estou usando assim já um bom tempo Então posso falar que ele está bem adequado Lembrando que esse produto é fabricado na China Mas o importador é essa empresa LG Que fica em Joinville E as especificações eu não vou comentar novamente Pois eu já falei no slide anterior né No último vídeo eu havia comprado um cabo Da mesma empresa LG Em que as duas pontas é USB-C Mas nesse caso eu peguei um outro Em que seja a uma das pontas ele é USB 2.0 Aí vocês vão estar se perguntando Por que eu comprei mais um cabo? Pois é É porque O meu powerbank Que é aqueles carregadores portáteis Ele não tem o padrão USB-C Ele só tem o padrão 2.0 Então por conta disso eu tive que comprar mais um cabo Vamos supor que eu tenha num lugar Onde não tenha nenhum carregador E eu precise recarregar usando o meu powerbank Então ele vai estar servindo para isso Quanto eu paguei na época? Eu paguei nele foi R$ 39,00 né? Então foi até que um pouco mais caro comparado ao O outro cabo que eu fiz no último vídeo Mas tem que ver o seguinte Que em vez de um metro esse cabo é 2 metros, né? Então aqui uma das pontas é USB-C Então ele vem assim bem acabado, gente Isso eu gostei É um cabo assim bem flexível E outra ponta é USB 2.0 Então tem essas partes assim na ponta, né? Dessas entradas Que também preserva, né? O cabo, ele não fica muito estourado Então isso eu achei bem legal E assim o cabo 2 metros, pô Vai servir muito, né? E outra também Porque eu comprei esse cabo É para tentar usar os outros carregadores que eu tenho Por exemplo Vamos supor que eu esqueça O meu cabo original, né? Do meu celular Samsung Galaxy A71 Um eu deixo assim em casa E eu preciso carregar no meu trabalho Então, cara Eu não vou ficar carregando o meu carregador Eu vou usar os que eu já tenho, né? Não é recomendado, tá? Isso eu vou fazer assim por minha conta e risco, tá? Mas eu acredito que não vai dar problema Porque existe uma padronização Entre as especificações, né? Entre carregamento, né? De celulares Então eu acredito, né? Por minha conta e risco Que não vai ter problema em utilizar carregadores de outros modelos Mas eu não recomendo para que vocês façam isso Eu vou fazer assim Por minha conta e risco, tá? Então eu vou estar mostrando aqui Eu vou pegar uma das pontas Que é o USB 2.0 E a outra ponta Que é o USB-C Que eu vou estar colocando no celular, né? Então o 2.0 eu vou estar plugando aqui Na parte de trás aqui No último vídeo vocês viram que eu havia plugado no USB-C, né? Mas agora eu vou estar colocando nesse padrão antigo, né? De USB padrão 2.0 E a outra ponta eu vou conectar no meu celular Deixa eu pegar aqui meu celular Deixa eu colocar aqui E ele já reconheceu Já está carregando É lógico que o carregamento pelo computador vai ser bem lento Porque se eu não me engano A alimentação, né? Do computador é 0.5 ampere Então, cara, você vai demorar muito pra carregar, né? Esses celulares mais novos Então, não recomendo Você só faz isso quando realmente não tiver assim outra opção, né? É aqui, deixa eu colocar pra transferência de dados Aí vocês podem ver lá no fundo Que ele vai estar reconhecendo o meu celular Então, pra alguns notebook que não tenham o padrão USB-C E que tenha USB comum Então, esse cabo vai estar servindo para isso Então, tudo bem É 39 Ele está quase assim 40 reais, né? Eu comprei isso na loja física da Calunga Então, posso dizer que Foi assim um pouco caro Mas tem que considerar que Em vez de 1 metro Ele tem 2 metros de comprimento, tá? E aqui eu vou estar mostrando aqui Que é o meu carregador do meu celular Então, as duas pontas é USB-C Entendeu? Então, eu não vou conseguir usar assim em outros carregadores Então, vamos supor que eu esteja num local Eu não tenha o meu carregador E eu tenha que usar de outras pessoas, né? De outros modelos Então, esse aqui é um outro, né? De... Do meu celular antigo Que é o Moto G4 Plus Em que a ponta final é aquele micro USB E a outra ponta é de USB, né? Então, vamos supor que eu precise carregar Carregar Então, eu vou plugar aqui A outra ponta USB 2.0 E a outra ponta que é o USB-C Para poder carregar No meu celular Samsung, né? Mas, cara Eu não recomendo que vocês façam isso Eu estou fazendo assim Mas por minha conta em risco E isso numa situação de emergência Onde eu não tenha Nenhum carregador disponível Mas A minha finalidade principal Era mais para usar no meu Power Bank Que o cabo que eu tenho Ele serve para micro USB Que não serve no padrão novo Que é USB-C Então, eu vou plugar ele num... Ele tem assim duas saídas USB 2.0 Aí eu plugo lá No meu Power Bank E eu plugo aqui no final que é USB-C Então, vocês podem ver que ele já está carregando Entendeu? Então, foi por conta, né? Para poder utilizar o Power Bank Que eu acabei adquirindo esse... Este cabo E fora que numa emergência Eu posso usar Carregador de outra pessoa Tá? Então... É isso Eu gostei Eu recomendo o produto Eu recomendo essa empresa ELG Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Comente e compartilhe E se inscreva no canal Valeu!